Jornal Tribuna da Região, prosseguindo aqui no município de Fartura, hoje dia 16 de julho de 2018. Estamos aqui na Praça Pública, na Praça da Igreja Matriz, aguardando a procissão, a procissão com a padroeira Nossa Senhora do Carmo. Hoje, dia 16 de julho de 2018, vamos aqui, chegando aqui, a procissão está se aproximando e a gente vai procurar registrar aqui o procedimento da celebração. A celebração de encerramento das festividades da padroeira Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, já vai chegando aqui, e nós já estamos aqui, também, a expectativa, esperando, aguardando, o povo está chegando, e a gente vai... Perfeito. É perfeito. Grande profeta. Grande profeta. Grande profeta. Grande profeta. O que é isso? 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 a todos e a cada um por tudo aquilo que tem feito e creio eu que sempre fará que Deus nos recompense com o céu e que traga até o altar nas mãos de Deus a vossa vida o vosso trabalho o vosso entendo não esqueça também das pessoas que pegaram cartelas para o bíblio do boi logo em seguida esta santa solenidade que Deus também vos abençoe e que vos fulmure de graças imensas e com muita sorte também no livro Deus paga misericórdia